bom dia vamos levantar preguicildo vamos vamos levantar preguicildo vamos gente olha que criança grande estou impressionada com você filho bom dia quem está com preguiça hoje esticando as pernas olha o tamanho gente ele fez nove meses essa semana ele está calçando 19 eu fiquei chocada porque a gente não estava saindo né e aí domingo eu fui na igreja e aí fui colocar um sapato nele 19 vocês acreditam nisso é você está muito grandão muito grandão quando tiver voando vai calçar quanto 25 é olha eu estou um moço e estou com uma peguiça hoje tão grande tão grande olha o tamanho do pé olha o tamanho ai gente esse vídeo está demais né fala bom dia hoje nós vamos começar mais um blog de muita loucura vai acontecer muita coisa doida do lado de cá hoje fala para ela se fosse você ficava aqui com a gente viu falou é fala e já dá o like fala e já dá o like dedé fala eita que falta de educação é essa rapaz não é essa educação que eu dou para você não onde você vai vamos acordar seus irmãos e vamos começar o dia vamos bom olha isso gente fica assim tá então vem e é isso pessoal bom dia vamos começar mais um dia eu estou aparecendo porque o Arthur é mais bonito né gente quando acorda do que eu né filho mais tarde eu apareço quando estiver sem cara de travesseiro né filho opa segura e é isso vamos começar mais um dia e bora lá é isso é isso então Oh, I still think of you Oh, I still dream of you But if you hold me close, I won't let go again We have time to grow, this wasn't a mistake And we can't grow old If you love me again, my friend This time is different, so Please do not let me go Please do not let me go It was years ago, but I still see your face Freckles on your cheeks How you talked in your sleep We had plans and I was your biggest dream Then I didn't call for weeks Thought that love wasn't for me No, I still think of you But if you hold me close, I won't let go again We have time to grow, this wasn't a mistake And we can't grow old But if you love me again, my friend This time is different, so Please do not let me go We have time to grow, this wasn't a mistake And we can't grow old If you hold me close, if you love me again, my friend This time is different, so Please do not let me go Please do not let me go Please do not let me go It was years ago, but how can I forget We were 16 up all night Love and heartbreak was our life I used to think the world of you But somewhere down the line We changed and we grew And we fell out of touch as time goes by Still I'm holding on to I know that it's time for me to Bom dia, maravilhosas! Já vou aparecer, tá, gente? Estou mostrando pra vocês que eu já dei uma ajeitadinha aqui no quarto, né? Coloquei esse cobre-leito que eu já mostrei lá no Instagram, gente Eu já sei que vocês vão me perguntar Ele é lá da Lari Lazer Mas eu já publiquei lá no Instagram É só clicar na foto que aparece modelos, tudo bonitinho Eu recebi o vale-compra deles E aí eu peguei esse cobre-leito, né? Vem com esse porta-travesseiro maravilhoso, ó Lá eu coloquei todas as especificações, tudo direitinho, tá? E aí fica mais fácil Porque assim, de cor eu não vou lembrar aqui agora pra vocês Aí ajeitei também aqui o cantinho do Arthur, né? Passei um álcool Arrumei tudo bonitinho Aí a Karina tá lá lavando louça O Caio já pôs roupa no varal Deixa eu aparecer pra vocês, né? Pronto! A pessoa apareceu Deu uma ajeitadinha Bassei um batom Porque a Jéssica falou que a gente tem que passar batom, né? Então eu passo batom pra ficar em casa Já que a gente não tá saindo muito, né? E é isso, gente Já dei uma ajeitadinha aqui em casa Porque o que acontece? Sim, acertou quem disse Que o outro móvel que nós tínhamos ganhado Da bebê Gente Grande Era um armário para as crianças Assim, gente, graças a Deus Eu tô muito, 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 muito feliz Que eles me deram a chance de escolher, né? E aí eu escolhi um guarda-roupa pras crianças Porque o guarda-roupa deles, gente, já tem 14 anos Tem exatamente a idade do Caio E já passou por três mudanças Então assim, tá em pé? Tá! Mas se tirar do lugar, amiga Eu não garanto Embora o meu montador Ele vai desmontar tudo bonitinho A gente doa ele pra uma pessoa E aí ela vai montar bonitinho Então eu acho que dá pra usar mais um tempinho até, né? A pessoa, de repente, trocar por um melhorzinho Mas às vezes o que não é bom pra gente É bom pra outra pessoa, né? Então eu me nego a jogar as coisas no lixo, gente Porque sempre tem alguém que precisa um pouquinho mais E aí dá pra usar mais um tempinho aí E tá tudo certo Então é isso Sim, o outro móvel é o armário das crianças Eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz E hoje eu dei só uma ajeitadinha aqui, né? Vou dar uma ajeitada lá na sala A Karina já tá lavando a loucinha, né? Que nem vocês viram O Caio colocou toda a roupa no varal Porque eu preciso esvaziar o guarda-roupa deles Porque amanhã o seu Antônio vem montar o guarda-roupa, gente Ele vinha hoje Mas como eu tive que fazer um trabalho externo ontem Aí não deu tempo de eu tirar as coisas do guarda-roupa, né? Então o que eu fiz? Eu fui por etapas Eu fiz lá o cantinho da penteadeira E se você não viu ainda, eu vou deixar aí linkadinho pra vocês Porque aí eu não quis montar tudo no mesmo dia, sabe? Porque eram assuntos diferentes Então aí ia ficar uma bagaceira, né? A bagunça da casa Porque pra arrumar um cômodozinho vira uma zona, né? E aí o que acontece? Eu terminei lá Aí no domingo aí o Cleiton pegamos aqui na casa Guardamos bagunça, ferramenta Porque assim, eu emendei Na verdade eu emendei A obra do banheiro Aí no dia seguinte eu fiz as mudanças na cozinha, né? Troquei as prateleiras, tudo Então eu fiz uma bagunça E aí depois no dia seguinte, gente Começou todo o vucu-vucu aí Da mudança do cantinho lá do home office Da penteadeira Então a minha casa, ela vem de uns dias aí Por isso que eu não tô gravando muito vlog Porque assim, eu tô emendando mesmo O que vocês estão vendo aqui no canal É a realidade do dia, gente Não tá nenhum vídeo ultrapassando o outro Tá tudo na sequência E aí eu falei assim Não, agora eu vou dar um tempo Vou arrumar com calma Eu falei assim, Antônio Aguenta mais um dia aí Que eu quero tirar as roupas das crianças com cuidado Separar tudo bonitinho, né? Tudo setorizado Tem roupa ainda ali que eles não vão usar mais Que eu vou doar, enfim E aí eu quero fazer tudo bonitinho Colocar em caixas, tudo dobradinho Porque aí quando ele montar o guarda-roupa amanhã Aí eu quero que seja tudo organizado Mas vocês fiquem tranquilos, colegas Porque mesmo que eu não mostre nesse vídeo Provavelmente não vai dar tempo de mostrar O guarda-roupa nesse vídeo Porque ele vai montar só amanhã E eu quero liberar esse vídeo amanhã Hoje é terça Então vocês estão exatamente em tempo real Eu vou gravar esse vídeo Vou editar à noite E amanhã de manhã Às oito horas Em nome de Jesus Ele está no canal E aí amanhã Às oito horas O seu Antônio vem E aí ele vai montar o guarda-roupa E com fé em Deus Eu vou ver se eu já libero na sexta pra vocês O vídeo do guarda-roupa Se eu não liberar na sexta É porque aconteceu alguma coisa aí No meio do caminho Que eu tive que liberar outro antes Porque tem muita coisa acontecendo Gente, muita novidade Assim Coisas que eu quero muito compartilhar com vocês, né? Porque afinal de contas Aqui é um canal de decoração De vida De dicas, né? Então assim Muita coisa legal De dica baratinha Está acontecendo do lado de cá E eu quero muito Muito, muito, muito Compartilhar com vocês Então Ai Até faltou o ar Então fica aqui comigo Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque aí você não perde Nada do que está acontecendo aqui, tá bom? E eu quero muito, assim O Arthurzinho Ele vem num desenvolvimento muito grande Vocês viram aí no início do vídeo Gente, como ele está grande Eu fiquei impressionada Porque assim A gente não saía com ele Mesmo que às vezes Eu precisava fazer um trabalho Fazer uma coisa Eu não saía com o Arthur De jeito nenhum E aí eu fui na igreja domingo, né? Porque minha igreja está funcionando Com distanciamento social Tudo Fiquei num cantinho bem Bem, bem isoladinho Gente, quando eu fui colocar roupa no Arthur Ele está usando tamanho 1, gente Meu filho está usando tamanho 1 Com 9 meses E está calçando 19 Eu fiquei chocada Chocada Do quanto ele cresceu Porque assim Fica em casa Fica de bode Fica de calça Fica de meia E a gente não consegue acompanhar, né? Então eu quero, assim Colocar minha casa em ordem Arrumar tudo que eu posso arrumar aqui Pra aí começar também Mostrar pra vocês O desenvolvimento dele Ele já está começando a falar Muita coisa, gente Ele já consegue Se comunicar com a gente Sabe? Ele já A gente chama Ele já olha Ele já sabe o nome dele Ele já sabe quem é quem Então cadê a mamãe? Ele olha Mamã Então assim Eu quero muito dividir isso com vocês Mas por isso eu preciso Colocar tudo isso aqui em ordem, né? Pra gente entrar aí no Num ritmo mais de vlogs De rotina e tal Então assim Por isso que eu não estou soltando rotina Porque a minha rotina Tá muito louca mesmo Sabe? Que nem eu falei pra vocês Tempo real Tô gravando Vou editar e vou postar Então é isso O que eu puder mostrar hoje, né? Já dei uma ajeitadinha E uma coisa que eu aprendi muito Quando estou organizando assim Algum cômodo É tentar deixar ao máximo Os outros cômodos organizados Porque às vezes a gente tá Vamos supor Com a casa em obra Ou organizando Aí fala Ah, mas tá construindo Não Quanto mais você organizar Parece que a sua mente Parece que trabalha melhor Sabe? Então eu preferi organizar Pra poder agora Tirar as coisas do guarda-roupa E é isso Bora Pra mais esse vlog Na nossa rotina Que não tem rotina nenhuma A gente cada dia é uma loucura Então fica aqui com a gente Tá bom? Bom, gente Já dei uma organizada Aqui na sala Vocês podem ver Que não tem nada decorado aqui Tá sem tapete, né? Inclusive tá até molhadinho ali Tá sem tapete Tá sem decoração A gente tirou um quadro ali Porque eu vou mudar As almofadas e tal Ah, esqueci de falar pra vocês Eu mudei de lado a sala É... Porque essa composição Do sofá aqui, gente Meu sofá é muito grande Então ele ocupa muito espaço Na sala E aqui ele fica mais... Ele ocupa menos espaço Sabe? Uma sensação de que ele atrapalha Entre aspas Menos Então a gente colocou pra cá Colocou o rack Aqui tá meio esquisito Porque como tá assim As coisinhas, né? Não dá pra ter um sentido Parece que tá bagunçado, né? Mas aí quando eu coloco o tapete Tudo fica bonitinho Aí eu passei o rack pra cá Porque fica mais leve, sabe? Essa passagem Pro Arthur andar e tal E aí deixei sem tapete, né? A gente ganhou um tapete lindo Lindo, lindo, lindo Pra ele, né? De uma amiga nossa É... Todo bonitinho Então aí quando a gente vai brincar Ontem... E eu preciso fazer um takezinho De um vídeo Eu achei lá, gente Olha que legal Álcool em gel 70 Assim, ó Álcool em gel não Álcool em aerosol Deixa eu ver se foca Isso, melhor Pequenininho Pra poder levar na bolsa do Arthur Sabe? Até na minha bolsa Eu comprei dois Porque aí eu vou deixar na bolsa Esse aqui foi R$9,90 E esse foi R$7,90 Esse é maior Então eu peguei esse aqui Pra higienizar alimentos Sapato, essas coisas E esse aqui eu deixei pra Pôr na bolsa Aí essas coisinhas aqui Que ainda vou fazer o videozinho, né? Lá da loja E se você não viu, gente No Instagram nós somos de parceiro novo, né? Vou deixar aqui pra vocês A loja Mamãe Presentes Vai vir muita novidade legal Então fiquem ligadinhas aí Que quem gosta de dica boa Barata e de qualidade Vocês vão ver É uma loja muito legal Quem viu lá no Instagram Tem Já viu que eu postei os stories Mostrando a Sabe? A potência que é a loja E aí eu vou fazer depois aqui E aí vocês vão ver, né? Direitinho eu aviso pra vocês aqui E lá no Instagram Então aqui já tá ok Outra coisa que vocês me perguntam Bastante, gente É sobre esse mope Então, mas por tocar Você não tá usando mais? Estou, gente Eu uso todo dia Aqui, ó Eu coloquei água e desinfetante Porque eu já deixo aqui facinho, ó Aí, ó Rapidinho, ó Vocês viram? Passei o aspirador Ó No dia a dia é muito prático, gente Principalmente, ó Eu coloco o desinfetante E aí vai desinfetando Tudo aqui bonitinho Depois eu só tiro ali O negocinho E lavo E tá tudo certo Então sim, estou usando Aqui como eu não tenho postado Muito vídeo de rotina Ele acaba não aparecendo, né? Mas ele tá sempre assim Ao meu alcance, gente Eu sempre uso Quando cai alguma Uma aguinha Alguma coisa E é isso Arthur acordou Vou dar almoço pra ele Vou dar almoço pras crianças Vou almoçar Porque ontem eu fiz janta Deixa eu aparecer, né? Tô até suada, olha Eu vou dar almoço pro Arthur, né? E vou dar almoço pras crianças Ontem eu fiz janta Fiz macarrão Aí já fiz a mais Pra deixar pra hoje Porque eu sabia que hoje O dia ia ser corrido Então eu vou almoçar Não vou mostrar esse passo Pra vocês Porque aí eu vou acelerar, gente Porque ainda tem que esvaziar O guarda-roupa Então tá tudo limpinho, né? A Karina já limpou a cozinha Ontem eu já limpei o chão Então tá limpinho O banheiro eu tô higienizando Toda noite Então tá dormindo Daquele jeito bom Eu vou gravar pra vocês Um vídeo de como eu tô Higienizando o banheiro, gente Eu fiz uma misturinha Tipo da minha cabeça Falei, ah, vou misturar Isso e isso com aquilo E top, top, sabe? Meu banheiro nunca mais ficou Com cheiro de Parque Dão Pedro Sabe? Quem é aqui de São Paulo Sabe o que eu tô falando Então eu vou fazer um vídeo Pra vocês Só de como eu tô Higienizando o banheiro Porque fica uma dica Muito legal Então assim Sempre cheirosinho Então, tá? Só aguardar Que eu vou fazer Vamos almoçar E aí depois do almoço Eu já volto Mexendo no guarda-roupa, tá bom? Fica aí Já se inscreve Deixa o like Acompanha no Instagram E fica aí E ó, já volto Olha quem já tomou banho Né? Tá aqui brincando Com o copinho E tu? Olá Você não falou oi, né filha? Oi, gente Ela tava lavando louça, né? Tá uma mocinha, né? Ajuda a mamãe Né, filho? E você? Fala, eu já almochei Já tomei banho Agora eu vou mimir Meu jorninho da Tide Dadá Dadá Vamos mimir Tá friozinho aqui hoje, gente Coloquei um body por baixo Com uma camisetinha Tá bem friozinho Né, filho? É Você vai comer o seu copo? Ei Tira da boca Não pode ver nada Que pôr na boca Olha, olha Bom, gente Eu vou ver se ele dorme E aí eu vou começar a mexer lá no guarda-roupa Né, bebê? Que delícia Né? Olha, carinha Você vai me ajudar, filha? Ele tá achando que ele tá tomando É Deixa ele Deixa eu fazer ele dormir, gente Pra cuidar da minha vida Bom, gente Arturzinho dormiu E aí eu vou começar a esvaziar aqui, ó Tava quebrada as gavetas Tá vendo, gente? E as roupas tão tudo bagunçado Eu vou tirar tudo O que que eu vou fazer? Eu vou recolhendo partes por partes Levando lá pra sala Dobrando E colocando tudo já no saquinho separado Numa caixa e tal Pra na hora que tiver o outro Já vem só O que vai ficar E tudo dobradinho Mas o outro vai entrar aqui mesmo E até uma moça Entrou em contato comigo E falou Ah, por que você não faz um closet Ali no cantinho das crianças? Porque eu acho que o guarda-roupa Ele supra a nossa necessidade Já, né, gente? E assim Eu acho que closet É uma coisa muito Como que fala? É Ai, esqueci a palavra agora Mas é tipo É pra sempre Né? E como eu não vou ficar nessa casa pra sempre É Eu acho que eu não preciso ficar investindo em coisas que fiquem, né? Ai, faltou a palavra Então, o guarda-roupa deles aqui Então, de repente Eu mudando de casa Eu posso levar Montar em um dos quartos Né? Das crianças Enfim Então, é isso Por isso que eu não faço um closet aqui Porque eu não quero ficar investindo Em coisas permanentes Essa é a palavra Coisas que eu, de repente Eu não possa levar um dia Se eu for pra outra casa Então Bora começar a esvaziar isso aqui Dobrar bonitinho Já guardar organizado Bom, gente Eu separei aqui Umas caixas organizadoras Ó Separei umas caixas organizadoras E essa caixa de papelão Que chegou pra mim No exibir dessa semana E ela é bem grandona E aí, o que eu vou fazer? Eu vou Organizar tudo isso Tá? Vocês sempre me perguntam Onde eu compro caixa organizadora, gente? Geralmente eu compro no Mercado Livre Uns kits Não tenho um link específico Pra deixar pra vocês Porque assim, gente Toda vez que eu compro Eu entro pra colocar o link E falo Link Congelado Sei lá Paralisado Não sei É quando acaba o estoque Então eu acabo não falando pra vocês Mas É muito fácil Só entrar lá no Mercado Livre Procurar por Caixa organizadora Kit Caixa organizadora Tipo, por exemplo Essa aqui, ó É 20 litros Olha o tamanho dela, ó Tá vendo, ó E aí você Procura o kit Que mais se adequa A sua necessidade Ver o vendedor Que tá verdinho lá E é isso, tá bom? Por isso que Às vezes eu não deixo o link Aqui Porque o link Já tá paralisado E aí até Eu procurar o link E tal Vou andar, gente É muito fácil Lá pesquisar E você ver O que fica o frete Melhor pra sua cidade Acho que às vezes o frete Que fica bom pra mim Não fica bom pra você E lá no Mercado Livre Tem uma infinidade de lojas, né? E é isso Agora eu separei aqui Uma parte da Karina Que é mais blusa de frio e calça Então eu vou separar Assim as que vão ficar Tá vendo, ó Principalmente agora Que tá friozinho Apesar que o tempo tá doido, né, gente? Hora tá frio Hora tá calor Tá tudo cheirosinho Lavadinho Então eu vou colocar Tudo separadinho Assim aqui na caixa organizadora E aí Quando eu for organizar Fica mais fácil Inclusive Eu comprei até Umas caixinhas Organizadoras menores Pra organizar Melhor o guarda-roupa Porque é relativamente Um guarda-roupa pequeno, né? Assim Ideal Pros dois Na verdade eu diria Mas Pra ficar mais organizado Eu comprei umas caixinhas E aí no vídeo da organização Eu mostro pra vocês Tá bom? Então Chega de falar, né? Porque Tem coisa pra caramba Pra fazer E Bora lá Ó, gente Comecei a separar assim Vou deixar esse cantinho Do sofá Só pra isso E a gente usa esse aqui Porque é só No máximo Dois, três dias, né? Amanhã já monta Aí até organizar E aí deixei esse cantinho Aqui também Porque aí Eu quero deixar mais livre Aqui, né? Que se o Arthur tiver que andar Com o negocinho dele e tal Ele não vai futucar E vai ficar organizado, né? Então não vou Deixar a bagunça Pela sala inteira, não Então eu separei aqui As blusas de frio Tá vendo, ó? Todas dobradinhas Aqui eu vou deixar as calças Né? E aí o que não der Nas caixas organizadoras Né? Porque eu falei pra vocês Eu tenho essa caixona E eu vou tentar deixar O máximo organizado Pra ficar bonitinho Então, bora lá Pronto, pessoal Já organizei tudo aqui, ó Tudo que é do guarda-roupa Tá aqui, né? Tudo organizado Caixa da Karina Caixa do Caio Essa sacola aqui Tem fantasias dela Roupa de balé Aqui tem biquíni Porque aí eu comprei Umas caixas organizadoras Pequenininhas, sabe? Rosa e azul Pra organizar o guarda-roupinha deles Mas aí eu vou mostrar No vídeo da organização Tá? É isso Ficou aqui Já temos uma criança Arthur Arthur Oi, filho Esse que tá andando Aí no meio da bagunça É? Falando sem bagunça não Tá vendo? Porque eu deixei organizadinho Porque aqui ele não mexe Né? Na verdade Se ele mexer Não vai, né? Machucar ele Aí aqui, ó Já deixei a sacola de doação Né? Já liguei pras pessoas Virem buscar Ai, olha o do Caio, gente Meu Deus do céu, gente Será que ele cresceu? E aquela ali da Karina Né, ser? Aí eu vou mostrar pra vocês O guarda-roupa vazio Bom, pessoal Já tá aqui vazio, né? O guarda-roupa, ó Já esvaziei tudo Aqui no meio, ó Ficou esse negocinho aqui, ó Que eu guardo os cintinhos dela Eu vou tirar Esse trocinho Eu comprei lá na Daiso, gente É muito prático, assim, sabe? Pra organizar meia Calcinha Aí a gente organizava Cinto Né? Organizava ou não? Organiza Aí eu tenho mais dois Eu vou ver se eu uso também Pra organizar mais coisas dela Pra ficar mais bonitinho, assim E centralizado, né? Aí aqui já tá tudo vazio, ó Tá vendo? Aqui também O ladinho que era do Caio Tudo vazio As gavetas também, ó Tudo vazio Só aquelas ali, gente Que tão Mas O problema maior Desse guarda-roupa mesmo Tava nas gavetas Tá vendo? Porque o restante Tava tudo ok, ó As portas normais Tá vendo? Tava bem zoadinho Essa questão da gaveta E aqui tá tudo vazio Só aqui, ó Que tem uma caixa ali Que eu vou esperar o Cleide Chegar do trabalho Porque hoje ele foi trabalhar Na empresa E tá bem vazia Mas é uma caixa que tem tipo Sacolinhas de Que eu ganhei em feira Eco bag, sabe? E tá bem pesada Então eu vou pedir pra ele tirar Pra depois eu passar um pente fino Que presta fica O que não presta vai E é isso, gente Aí já confirmei com o seu Antônio, né Ele vem amanhã Desmontar esse aqui E montar o novo aqui no lugar E eu tô muito feliz Deixa eu virar pra mim E eu tô muito feliz, gente Muito satisfeita, né Com tudo isso, assim É tão engraçado, né Tirar esse guarda-roupa Ele tem 10 anos, né Praticamente Montado aqui no quarto Quando a gente mudou ele de lugar Eu não tirei nada de dentro Então eu encontrei muitas relíquias, sabe Muitas lembranças Encontrei uma caixa Cheia de DVD Que tem fotos do Caio Quando ele era bebê Do meu chá de bebê Fotos, assim, da época do Orkut Que a gente passou Conseguiu resgatar algumas, né Então, assim Eu já procurei tanto, gente Esses CDs Tanto, tanto, tanto Achei E muita coisa Tinha a roupinha da Karina Pequenininha, assim Sabe, que eu guardei de recordação E eu acabei não mostrando Muita coisa pra vocês Porque, assim Gente, senão fica muito longo o vídeo E como eu tinha que fazer Ah, o Artezinho tá falando Como eu tinha que fazer Tudo muito rápido, né Porque, ó Você vê, ele acordou E graças a Deus Eu já tinha terminado ali A organização da sala E aí, deu pra ele ficar ali No andador Então, não deixou ele em perigo Nem nada Eu só vim terminar aqui mesmo E eu tô até com o nariz Meio ruim, gente Pensa na poeira Pensa, pensa na poeira E aí? E eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Amanhã, quando o seu Antônio Eu vim montar o guarda-roupa Aí eu mostro os detalhes Pra vocês E aí já começo a mostrar As organizações, né Nas caixinhas Tudo bonitinho Mostro pra vocês As caixinhas que eu comprei Então, eu vou compartilhar com vocês Mas já se inscreve aí No canal Deixa o like do amor Acompanha no Instagram E Aguardem o próximo vídeo Se não for o próximo Será o próximo Mas Eu creio que no próximo Eu já mostro aí A montagem do guarda-roupa Tá bom? E também o modelo Que eu escolhi tudo direitinho Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores Até a próxima Tchau, tchau